Ai divas e divas, eu estou aqui tomando um cafezinho, não posso mexer muito o pescoço, não posso mexer muito, estou com uns problemas, vou contar para vocês o que está acontecendo, porque, claro, como eu posto meus stories lá no Instagram de bom dia, por a minha cara eu acho que dá para perceber que eu sou uma pessoa que eu sou muito expressiva, eu falo com muita, eu me expresso com um gesto mexendo a mão, mexendo a cabeça, mexendo tudo e eu estou dura, estou tensa, porque eu estou tensa, tensa, tensa e tensa, porque eu não posso mexer o pescoço, eu estou com umas protuberâncias no pescoço, o que são protuberâncias, protuberâncias são nódulos que saem no pescoço, tem várias causas de porque saem essas protuberâncias no pescoço da gente e no meu caso é por uma infecção, porque eu lembro, sexta-feira da semana passada, deixa eu ver aqui, dia 9, sexta-feira da semana passada, dia 9 de outubro, de manhãzinha, vou começar contando, tomando meu cafezinho e contando, estou fazendo o almoço, já me levanto para olhar, porque virar, virar, não posso, porque tem aqui, de trás da orelha, tem descendo até aqui, tem nódulos, se vocês prestarem bem atenção, dá até para ver, principalmente esse, esse está bem, bem grande, eu não sei se dá para ver, mas eu acho que dá, não sei, depois eu acerco, deixa eu acercar logo, dá para ver aqui, esse daqui é o maior, daqui para cá, não sei se, acho que dá para vocês verem, que está inchado, mas eu já fui para o médico, já estou medicada, já estou fazendo tratamento, aí sim, na sexta-feira, dia 9 de outubro, eu fui fazer a minha rotina de cuidados, fui arrumar o cabelo, fui lavar o rosto, aí quando eu fui, eu passo sempre no meu cabelo, eu gosto de passar óleo, passar óleo, como eu estou usando o cabelo cacheado, então eu tenho que passar, tenho que molhar um pouquinho e passar algum creme, porque eu não gosto de pentear o meu cabelo seco, sem nada, meu cabelo já é fino, e se eu pentear ele seco, sem nada, vai ficar pior, aí eu sempre gosto de passar, de passar os meus produtos, depois massagear o meu couro cabeludo, me desestressa e me faz muito bem, então trocando aqui nessa parte, antigamente, não me lembro como se chamava, mas dizia que a gente não podia bater nessa parte das crianças, porque era a parte, a criança estava com não sei o que aberto, não lembro, então é essa parte aqui da cabeça, justamente bem aqui, aí eu senti como que eu tinha uma ferida na cabeça, e estava com a casca já seca, aí eu comecei a arrancar, com essa unha assim, fazendo assim, quando eu consegui arrancar, quase não consegui arrancar, mas consegui arrancar a casca, eu senti que a casca vinha inteira, aí o que aconteceu, quando eu botei para me olhar o que era, não era uma casca, era uma, a que eles chamam, garrapata, mas no Brasil a gente chama de carrapata, que eu me assustei, quando eu vi o tamanho, eu pensei que era uma aranha, bebê, eu digo, meu Deus do céu, uma aranha pequenininha, Sofia do céu, tem uma aranha pequenininha, na minha cabeça, Sofia já tirei, Sofia morre de medo, ai mãe, pelo amor de Deus, não, para, aí ficou a ferida na minha cabeça, mas aí tudo bem, não me preocupei, não tomei remédio, só fiz tirar, e a, saiu, eu vou deixar uma foto para vocês verem, eu vou deixar a foto no final do vídeo para vocês verem, e aí o que que acontece, eu vi que era muito grande, eu pensei que era uma aranha, porque que eu saiba, um carrapato é bem pequenininho, né, do tamanho de uma lentilha, mas esse era, estava do tamanho de um, quase do tamanho de um caroço de feijão, aí, Sofia foi para o colégio, eu fiquei em casa, ai sempre, quando eu estou em casa, eu ligo para a minha irmã e para o meu cunhado, aí liguei para a minha irmã, aí disse para a minha irmã, mulher, tu não sabe, ah, Maria, se tu souber, que eu tirei da minha cabeça, que eu nunca na minha vida pensei, mas acho que eu limpando por aqui, limpando ali, e aí deve ter caído uma aranha pequenininha na minha cabeça, eu disse, o que foi, mulher, eu disse, mulher, uma aranha pequenininha, bem bebezinha, ele estava chupando meu sangue, ainda brinquei, eu disse assim, quer ver, que eu vou virar o Homem-Aranha, estou vendo, era eu virar o Homem-Aranha, daqui a pouco, aí a minha irmã, endoidou, disse, como era que estava? eu disse, não, estava vermelha, porque eu vi que ela estava cheia, cheia de sangue, aí a minha irmã disse, coisa, você ligue para o médico, vá para o médico, porque minha mãe ficou doente, depois de ser picada por um inseto, você vá para o médico já, e me disse um monte de coisa, eu fui, desliguei, me assustei, desliguei, e liguei para o posto de saúde, aí a moça do posto de saúde, me perguntou o que era, o que estava acontecendo, porque agora eles perguntam antes de dar uma consulta, aí eu falei, aí ela falou para mim assim, olha, olha, eu vou passar seu telefone para a médica, e depois a médica liga para você, eu já falei que eu estou fazendo o almoço, né, aí eu falei, que era uma aranha, bebê, não é preciso que eu estou com o almoço para vocês, aí a médica ligou para mim, ai, que é que está doente, do, da agulha, onde para, da agulha ontem no hospital, aí, a médica ligou para mim, o que foi que aconteceu? Eu disse para ela, ai, porque eu fui pentear meu cabelo, eu tinha uma aranha bebendo meu cabelo, a aranha tinha chupado meu sangue, horrores, e ela disse assim para mim, foi uma aranha, foi uma garrapata, eu disse, não, foi uma aranha bem pequenininha, aí ela, você conhece a aranha, eu disse assim, claro que eu conheço a aranha, claro que eu conheço a aranha, né, blé, tudo bem, ela disse assim, pois você tome remédio para febre, que é, você toma um ibuprofeno, que é para febre, e também para se você tiver com alguma dor, alguma dor, alguma dor, tudo, tal, eu disse, tudo bem, aí, nem tudo bem, porque eu não estava sentindo nada, estava ótimo, estava maravilhoso, quando foi sexta de tarde, eu estava, eu comecei a sentir aquela quentura, aí, eu sou uma pessoa que, se eu tomar minha temperatura, eu estiver com 37 graus, e um piriri, eu já estou com febre, aí, eu estava com 37, com 6, do meio, aí, tudo bem, quando foi no sábado, vamos sair, vamos comer fora, vamos, tudo bem, vamos, eu estava tão sem vontade, eu estava assim, fraca, eu estava com mil e uma coisas na cabeça por fazer, mas não estava conseguindo, tinha uma coisa sugando a minha força, aí, eu disse, não, meninas, vamos se arrumar, vamos sair, aí, me arrumei toda, pipipi, papapá, e fui, até uma foto que eu postei no, que eu postei aqui no Fendi, foi do sábado, vou deixar aqui para vocês verem, a foto do sábado, eu me maquiei toda, toda plena, e meu marido dizia assim, você está com uma cara triste, eu disse, não, amor, estou não, estou bem, tudo bem, vamos, quando voltamos para casa, eu tive febre à tarde, tomei o ibuprofeno, aí, tudo bem, nada, daqui a pouco, estou bem, aí, no domingo, eu amanheci o dia, bem, só estava, assim, sentindo um barulho, uma dor aqui de trás da orelha, eu estava sentindo um barulho, aquele barulhozinho fino, e meu ovo estava doendo um pouquinho, mas tudo bem, não vai, não tem nada a ver, sei, aí, ok, aí, não, espere, ainda na sexta-feira, como eu, quando eu falei com a médica, eu fiquei duvidando, eu digo, valeu, meu Deus, será que é o que eu tenho, o que foi que eu fiz, eu fui no lixo, e procurei, porque eu tinha acabado de jogar, então, estava em cima, então, eu tinha, podia encontrar, aí, eu peguei o papel que eu tinha enrolado, a bicha, porque eu costumo jogar as coisas no lixo, antes, eu enrolo no papel, aí, eu abri, bati uma foto, que foi, que é essa foto que eu mostro para vocês, e, guardei o bicho, para me mostrar para o meu marido, para o meu marido me dizer o que achara aquilo, porque até eu já estava dúvida, então, eu digo, porra vida, cara, quando você vai ver o que é o carrapato, daí, o que é o arelés, nunca na minha vida, eu vi um carrapato tão grande desse, né, pois é, nunca na minha vida, eu vi um carrapato tão grande desse, carrapato não, é um carrapato, um carrapato tão grande desse, aí, na verdade, eu nunca nem vi um carrapato, nunca vi nenhuma pulga, quanto não é um carrapato, agora, piolho sim, eu já vi, mas os outros não vi não, aí, tudo bem, aí, quando meu marido chegou, eu mostrei a ele, ele disse, de onde foi que você tirou, eu disse, da minha cabeça, querido, você é louca, você não podia ter tirado, você tinha que ter ligado para mim, para me levar você para o médico, porque isso daqui, é o médico que tira, ainda tem que passar óleo no cabelo, para a mulher, se eu digo, oxi, agora você me diga, como é que eu vou ter, como é que eu vou olhar, querido, em cima da minha cabeça, como é que eu vou saber, o que é que tem, se eu não tenho óleo atrás, o olho atrás, é cego, num cego, mudo, surdo, nem extra, porra nenhuma, só sai, né, pois é, aí, é um carrapato, aí ligou para um amigo dele, que é médico, ligou para o outro, pipi, 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 você tem que ter cuidado, porque nesses quatro dias, você pode até morrer, que não sei o que, eu digo, eu vou morrer, por causa de um bichinho velho desse, aí me deixou, pegou uma lupa enorme, que ele tem, chique, chique, procurou aqui no meu cabelo, porque na minha cabeça, no meu couro cabeludo, porque ele queria saber, se tinha ficado algum resto, algum resto do ferrão, do carrapato, eu digo, nunca na minha vida, eu imaginei que um carrapato, tinha ferrão, ele disse, claro, e mete na sua cabeça, ou na cabeça dos bichos, para chupar o sangue, é vivendo e aprendendo, tudo bem, eu disse, quer dizer que isso daqui, é da nebra, é querido, ele disse, não era, porque a nebra, já foi desparasitada, ela não tem, não tem nenhum tipo de parasita, nela, ela já, ela não, da nebra não é, mas o meu marido, caça muito, então, como ele sai para caçar, ele pode trazer na roupa, e eu não vejo, pode ter um ali perdido, e eu não vejo, e eu que coloco a roupa dele, para lavar, então, eu não vejo, e também, eu ando muito, eu vou para a academia, andando, eu ando nos cantos, que tem árvore, eu ando nos cantos, que tem mato, eu limpo o jardim, eu estou aqui, eu estou ali, aí ele disse, que pode ser de qualquer lugar, tudo bem, tudo bem, aí ele disse, não, mas o importante, é que está aqui, e a gente, qualquer coisa que acontecer, com você, a gente já sabe, de onde vem, mas, eu não disse para ele, que estava tendo febre, nem, 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 na, nem na sexta, nem no domingo, aí tudo bem, aí no domingo, uma vontade de ir para a missa, preparei o café da manhã, estava tudo planejado para mim, para a missa, não fui, eu tive alguma fraqueza, sabe, uma coisa assim, e aqui, é onde eu tenho uma mordida, doendo, lá, três, não, é tudo bem, na segunda-feira, o meu marido foi, ele tinha um almoço, com os amigos, de caça, que ele estava caçando, com os amigos dele, e ele estava ajeitando, o lugar onde eles, fazem a comida, depois da caça, aí, em uma cidadezinha, aqui perto, ele saiu de madrugada, voltou à noite, mas, eu não queria dizer para ele, o que eu estava sentindo, porque eu sabia, que ele ia vir embora, na hora que eu falasse, ele ia endoidar, ia vir-se embora, ia deixar lá, a diversão dele, para vir ficar comigo, me levar para o médico, eu conheço o marido que eu tenho, aí, não disse, aí, quando ele chegou, quando ele chegou, na segunda-feira, que foi feriado, eu estava com a cara, já estava ruim, eu estava ruim, 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 aí, não, amanhã, se você não tiver melhor, você quer ir para o médico, agora, eu disse, não, eu estou bem, a sua cara, dá para ver que você não está, eu disse, não, eu estou bem, pintei as unhas, fazendo as coisas, para tirar de tempo, aí, quando foi, ontem, terça-feira, dia 13 de outubro, eu não aguentei mais, eu me acordei, eu disse, para o meu marido, pelo amor de Deus, eu me leve para o médico, não aguento mais, eu estava com esse lado aqui, do meu rosto, que eu não podia nem me mexer, aí, fomos para o médico, aí, enfim, fui mordida, por um carrapato, eu vou deixar a foto dele aqui, aí, eu perguntei a ela, assim, se esse carrapato, estava na minha cabeça, por, por que? Porque eu fiquei com medo, aí, eu disse para ela, eu lavo minha cabeça, dia sim, dia não, eu lavo, muito bem lavada, eu pintei o meu cabelo, todos os dias, de manhã e de noite, eu arrumo o meu cabelo, eu toco na minha cabeça, como de acha, foi que eu não senti, esse bicho na minha cabeça, ela disse, olha, ele ficou, no mínimo, na sua cabeça, por quatro dias, por o tamanho, porque o tamanho normal, é uma, do tamanho de uma lentilha, e ele, aqui, a gente nota, que ele tinha chupado, tinha se alimentado, tanto do seu sangue, que ele foi crescendo, 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 eu disse, se eu não tivesse visto, se você não tivesse visto, se você não tivesse tocado, ele ia ficar mais dias, eu digo, então, ele é tipo, eu sei que estou já, não, aí, uma hora, você ia perceber, e ele ia, você ia ter que retirar, mas, não é por falta de higiene, que essas coisas, vêm até a sua cabeça, e pode ter vindo, de qualquer lugar, como a nebra, já tem a limpeza, antiparasita, eu acho, que não foi da pobre, a primeira coisa, que eu pensei, foi dela, meu marido, disse, não é dela, viu, porque ela está desparasitada, ela não tem, tem parasita nela, então, aí, o que eu digo, para o meu marido, eu digo, poxa, eu lá, eu lá, do Bom Jardim, querido, que tem um monte de cachorrinho, no meio da rua, ah, caralho, eu lá, no Bom Jardim, que eu fico um monte de cachorrinho, no meio da rua, com o cachorrinho, tem pulga, tem de tudo no mundo, nunca, tem carrapato, tem pulga, tem piolho, tem de tudo, que é parasita, meu amor, e eu nunca, nunca, foi mordida por isso, venho aqui para a Espanha, para um diácio, de um carrapato, chupar meu sangue, eu digo, é o fim dos tempos mesmo, mas eu, olha, não é essa carrapata, esse carrapato, que vai poder comigo não, porque Francisca, não chega, meu amor, se está de pé, então, mais uma vez, se qualquer bicho, qualquer parasita, qualquer coisa, que morder você, qualquer coisa, fora do comum, que morder você, vá, pedir, ajuda, a um profissional, vá ao médico, por isso, que eu estou com essas, protuberâncias, aqui desse lado, que eu não estou podendo, mexer o pescoço direito, e é por isso, e também, eu estou com essa cara, de morta-viva, mas eu estou vivíssima, pouco a pouco, eu vou revivendo, já estou sendo medicada, estou tomando remédio, tenho que tomar um remédio, durante sete dias, fiz todos os exames, para ver se, se tinha alguma alteração, no meu sangue, por causa do carrapato, aí eu tenho outro exame, para receber amanhã, que é um exame, que eles fazem, que eles pegam, onde, pegam um pouquinho, onde o carrapato mordeu, para saber, se, se ela deixou, alguma coisa ruim, se ela estava, envenenada, alguma coisa assim, e, eu acho que, eu espero que não, mas, essas protuberâncias, que eu estou, que saíram aqui, desse lado do meu pescoço, que na verdade, são nódulos, entre, protuberâncias, na verdade, são nódulos, entre, a carne, e a pele da gente, dói, dói muito, dói muito, estou toda dura, dói, dói muito, mas, no meu caso, é por essa infecção, por a mordida do carrapato, mas, já estou tomando remédio, eu sei lá do Instagram, que eu falei, muito obrigada, por as mensagens, mesmo sem saber, o que eu tinha, porque eu tinha falado, que ontem, passei amanhã, no hospital, mas, não falei porquê, aí, eu preferi fazer o vídeo, aqui no YouTube, para poder explicar direito, para, porque também, tem algumas de vocês, que estão aqui no YouTube, que também estão lá no Instagram, mas, vai dar certo, aí, estou viva, gente, se alguma coisa, se qualquer inseto, morder vocês, não percam tempo, não façam como eu, a mulher falou, que eu podia ter tido até, uma parada, uma parada, cardiovasculatória, aí, ela disse, para mim, você não podia ter feito isso, você ficou, quatro dias, entubando isso, dentro de você, sozinha, sem falar, não faça isso, levei um carão, levei um carão, da enfermeira, levei carão, da minha médica, levei carão, da outra médica, que me atendeu, da médica que me atendeu no posto, porque, ontem, nós fomos primeiro para a nossa médica no posto, no posto de saúde, aí, a médica do posto de saúde, disse, vou mandar você para o hospital agora, para a urgência, que desfuga, levei carão na triagem, levei carão no atendimento, levei carão em tudo quanto foi canto, levei carão do meu marido, eu disse, ave maria, me cuide, me trate bem, me trate com carinho, ficam só brigando comigo, eu botei um troço, antes, não, já estou, já basta o carrapato ter feito tudo o que fez comigo, com a minha palma e da minha cabeça, que eu amanhã, eu deixei meu, meu dia no salão, para me ajeitar meu cabelo, e não vou, porque o negócio está aberto, porque eu estava fechando, aí a médica abriu tudo, para tirar, para ver se tinha deixado algum, se o carrapato tinha deixado algum pedaço de perna, qualquer coisa, aqui, mas não, graças a Deus, tirou tudo, foi embora tudo, não tenho nada dele dentro de mim, ficou nem o resto, ficou aqui o, já acho da mordida que ele deu, eu fiz o cabelo, eu me senti tão pequeno, mas faz tanto mal, eu senti, mas enfim, eu quero dizer para vocês, que se uma coisa dessas acontecer com vocês, e vocês forem mordidas por qualquer inseto, por qualquer bicho, vão direto, ai, cacilda, vão direto para o hospital, direto, 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 não percam o tempo, fale para quem está com você, olha, eu estou sentindo isso, olha, eu não estou bem, vá para o médico, sim, não é exagero, é cuidado, vá, não façam como eu, e, muitíssimo obrigado, por todas as mensagens lá no Instagram, mesmo sem vocês saberem o que era que eu tinha, pois o que eu tenho é isso, tá bom? Obrigada, e até o próximo vídeo, aproveita e me segue lá no Instagram, o meu Instagram é arroba coisas de diva 2, obrigado por estar aqui, e escrevam-se aqui, para vocês não perderem nenhuma novidade, peraí, deixa eu segurar o pescoço, porque se eu apoiar aqui, se eu costumo de estar mexendo a cabeça, tchau!